A derrota do Grêmio por 2x0 para o Palmeiras, custando ao Tricolor a perda do título da Copa do Brasil, gerou um climão no Twitter envolvendo o ex-zagueiro colorado Bruno Fuchs e o volante Matheus Henrique. Atual atleta do CSKA da Rússia, Fuchs deixou a provocação ao dizer que nada como uma semana depois da outra, ainda em alusão às brincadeiras gremistas pelo vice do Inter no Brasileirão. Mas o zagueiro não ficou sem resposta. Matheusinho, que foi titular na derrota no Allianz Parque, soltou o verbo na resposta, usando termos como piada, nunca ganhou estadual e mais algumas palavras bem pouco amistosas. O detalhe é que ambos foram colegas na seleção olímpica no pré-classificatório disputado no início de 2020. Bom, se por lá se criou uma amizade, agora vai ser difícil de ser mantida. Tchau. Tchau.